A Cascavel ocupa o segundo lugar de cobra mais venenosas do Brasil. E está no topo das 10 cobras mais venenosas do mundo. Retratada inclusive em grandes filmes de animação, como Rango. Presta atenção, seu cowboy de minha tigela. Essa é a minha cidade agora. Se eu te encontrar essa vez, eu levo sua alma direto para o inferno. Uma alusão de como ela é conhecida no faroeste americano. Mas na vida real, ela realmente causa pavor e medo. Tem uma estratégia que podemos considerar como último aviso. Ela balança o chocalho para ameaçar outros animais ou avisá-los de sua presença. A cobra apresenta o veneno hemotóxico, capaz de destruir tecidos e órgãos, causando paralisia, hemorragias e dificuldades para respirar. Suas vítimas após a picada o levam poucos minutos para morrer. É assim que esse animal sobrevive. É uma arma letal para lhe trazer alimento. Portanto, não fere o homem para se alimentar. Apenas para afastar a ameaça. Na peçonha dessa serpente há uma proteína, que causa rápida coagulação, fazendo o sangue da vítima endurecer. Depois que o veneno faz efeito, a cobra come seu alimento. Algumas espécies podem chegar até 2 metros de comprimento e pesar 4,5 quilos. Elas vivem de 10 a 25 anos. Pertencentes à família dos felídeos, assim como os gatos, os linces conseguem ir pular e nadar muito bem. Eles são capazes de dar grandes saltos. Na hora de caçar, preferem aguardar suas presas escondidas. Cobras venenosas, como as cascavéis, podem fazer parte da dieta de alguns animais, que não possuem nenhum tipo de veneno, como esses gatos. Mas eles sabem como caçá-las. No vídeo a seguir, é possível vermos como o mamífero carnívoro usa as patas para caçar a cobra venenosa. Até dar seu golpe final. A cascavel até tenta aplicar sua mordida fatal, mas para nas garras potentes do gato. Dessa vez, seu veneno não pôde lhe livrar da morte.